Hoje é mais um vídeo A História, dessa vez da atriz Viviane Pazmanta. Quem não sabe sobre esse quadro A História, relata a carreira e vida pessoal dos atores. Simbora, Henrique Lobojoz vai decifrar o mistério. Viviane iniciou a carreira nos anos 80 fazendo comerciais. Sua primeira grande oportunidade na carreira ocorreu em 1991, quando se mudou para o Rio de Janeiro a fim de desempenhar seu primeiro trabalho em novela. A vilã Débora, de Felicidade, trama escrita por Manuel Carlos. Ainda com o mesmo autor faria muitos outros trabalhos marcantes, como a inesquecível e grande vilã Laura, de Puro Amor, em 1997. Um dos papéis de maior projeção em sua carreira. A romântica fotógrafa Isabel, de Páginas da Vida, em 2006. A mais recentemente a espirituosa Shirley, de Em Família. 2014. Cujo desempenho foi considerado um dos maiores acertos da trama. Além da parceria profissional, Viviane e Manuel Carlos tornaram-se amigos muito próximos. Não foi à toa que o autor a convidou para ser madrinha de nascimento do seu filho caçula, Pedro. Que vinha ao mundo quando ela estreava na TV Globo. Maneco declarou diversas vezes ao público o carinho pela atriz que descobriu. Além dos trabalhos com Manuel Carlos, em sua carreira coleciona atuações de destaque em importantes telenovelas de diversos autores. Como a Rebelde Malu, de Mulheres de Areia, de 1993. A Ovelha Negra, da Família, no remake da trama clássica de Ivani Ribeiro. Teve também a estudante de direito metida a detetive Irene Ribeiro, de A Próxima Vítima. Novela escrita por Silvio de Abreu, em 1995. Já em 1996, a trouxe como A Sem Teto, Lavínia, de Anjo de Mim. Novela escrita por Walter Negrão, cuja personagem fez sucesso entre as crianças. Em 1999, viveu Beth, a loira ambiciosa de Andando nas Nuvens, trama de Euclides Marinho. Que transformou Viviane na nova sexo-símbolo do Brasil. Devido ao impecável visual da personagem, rótulo que ela quebrou em 2000. No trabalho posterior, como Maria João. Que apesar de ser a mocinha da história, era uma mecânica desleixada, sonhadora e traumatizada. Em Uga Uga, de Carlos Lombardi. Em 2010, ela vive Regiane Cordeiro, Peru de tempos modernos. Novela de estreia de Bosco Brasil. Em 2016, a sofrida Liliane Bocaiúva Monteiro, no Fenômeno de Audiência Totalmente Demais. Novela de Rosane Svartman e Paulo Raume. Em 2017, encarna impecável Germana Ferreira, de Novo Mundo. Novela de estreia de Teresa Falcão e Alessandro Marrisson. Cuja transformação numa mulher feia, deixou a atriz irreconhecível. Sua atuação foi tão elogiada, que a personagem acabou por roubar a cena. E juntamente com Ingrid Guimarães e Letícia Collin, foram consideradas os grandes destaques femininos da novela. Viviane também interpretou a personagem Germana, nos tempos do imperador, a continuação de Novo Mundo. Agora já ela mais velha. De ascendência judaica, espanhola, italiana e argentina, Viviane é filha de imigrantes argentinos, Ricardo Pasmanter, engenheiro civil, e Berta Pasmanter, artista plástica, que se mudaram para o Brasil em busca de melhores oportunidades profissionais, fixando residência na capital paulista. Seu pai faleceu quando Viviane tinha 15 anos, o que a marcou profundamente. Em entrevistas, revelou que por conta dessa perda, entrou em depressão e passou a fumar cigarros para lidar com a tristeza, causada pela situação, o que gerou um quadro de ansiedade, só conseguindo largar o vício em 2009. Após 23 anos, sendo tabagista, só tendo conseguido parar com tratamento psicoterápico, exercícios físicos e utilizando antidepressivos e ansiolíticos. A artista é poliglota e, além de falar português, sua língua materna é influente em inglês e espanhol. Seu primeiro contrato com o teatro foi ainda na infância, na Escola Hebraica de Teatro em São Paulo. Dentro de sua formação estão a Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo, a EAD USP, com cursos ministrados por Antônio Filho e Miriam Mellen, dentre outros. Uma característica de Viviane é sua timidez. Na época do colégio, chegava a pedir para sair da sala quando tinha vontade de tossir, para não chamar a atenção de ninguém. Os amigos daquela época se surpreenderam quando ela estreou como atriz e ainda assim apostaram, baseados no seu jeito reservado, que ela só faria papéis de boa moça, o que logo caiu por terra desde a primeira novela. A atriz morou junto com o diretor Inácio Coqueiro, de 1921 a 1994, e com o roteirista Vinícius Viana, de 1997 a 1999. Sua terceira união conjugal aconteceu em 2001 com o empresário Gilberto Zaborowski, com quem não morava desde 2000. Em sua primeira gestação, poucos meses após irem morar juntos, sofreu um aborto espontâneo aos três meses, o que a deixou muito deprimida. Após o tratamento hormonal, sua nova gestação foi acompanhada de muita atenção, porém satisfatória, com a chegada de Eduardo Pasmanta Zaborowski, seu primogênito, nascido em 2002. Laura Pasmanta Zaborowski, sua segunda filha, nascida em 2005, não foi planejada. Quando ela pensava em voltar ao trabalho em televisão, descobriu-se grávida. Seus dois filhos nasceram de parto cesariana, em São Paulo. Durante cinco anos curtiu a vida em família, voltou a trabalhar em teatro e cinema, e na peça Tartufo, e o filme Viva Voz. Ficou casada com Gilberto durante sete anos. A separação confirmou-se em 2008. Desde o término, não assumiu mais nenhum relacionamento sério na mídia. Mas eventualmente é vista acompanhada de homens anônimos ou famosos. Viviane é uma das poucas atrizes que nunca envelhece. Pode ser uma pista da próxima atriz que vamos colocar nos próximos vídeos. Fica a dica. Simbora que depois volto com muito mais. Boa noite, boa tarde, bom dia e tchau.